Música Muito bem, estamos de volta discutindo esse assunto aqui com dois especialistas que dominam a área, a técnica, que é a doutora Elisandra e a doutora Daniel. Estão com serviço aqui na nossa região, Tubarão, com seus consultórios aqui, né? É a clínica de vocês, é a? Ciclos Medicina. Ciclos Medicina. Isso. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Elisandra sobre a laqueadura. Porque muitas mulheres, talvez nesse momento que estejam assistindo, estão perguntando, eu fiz laqueadura e quero ter um outro filho. É possível? É possível. Uma mulher que fez laqueadura pode engravidar, sim. Existem duas técnicas. A primeira é a reversão da laqueadura. Essa técnica não tem muitos bons resultados, porque a gente não sabe em que condições está essa trompa pós-laqueadura. E a tuboterina tem que estar funcionando muito adequadamente para uma fertilização, para uma fecundação. Então, qualquer alteração na sua anatomia que dificulte o movimento dessa trompa, ela é cheia de cílios, para captar o óvulo, para fazer o transporte do espermatozoide, pode dificultar e não obter sucesso. Então, a reversão da laqueadura tem pouco sucesso, mas é possível. E a forma que a gente acha melhor para uma mulher que já fez uma laqueadura tubária e quer engravidar, ou encontrou algum outro parceiro, ou quer ter mais um filho com o mesmo, é fazer a fertilização in vitro. Esse óvulo é captado, fertilizado, espermatozoide e aí fertilizado in vitro e implantado em embrião intraútero. A fertilização in vitro é o método de escolha hoje para paciente pós-laqueadura. Com bons resultados, né? Com bons resultados. Depende da idade da paciente, né? Até a fertilização in vitro vai depender da idade da paciente. A mesma pergunta eu faço para o doutor Daniel. Sou pai e o homem. A vasectomia, é possível reverter? É possível, né? Temos uma técnica de reversão de vasectomia hoje muito bem estabelecida. É uma técnica também microscópica. É uma técnica que a gente faz aqui no Tubarão já há algum tempo, com sucesso. E é uma... ao contrário da... vocês vejam que tem uma diferença bastante interessante entre o homem e a mulher. Muitas coisas que são difíceis na mulher são mais fáceis no homem. A reversão de vasectomia é uma situação que é muito melhor a escolha... A escolha para tratar um paciente que fez vasectomia e agora quer ter outro filho, a escolha é a reversão de vasectomia. Então, e deixamos para um segundo plano, uma segunda, se não houver sucesso nessa reversão de vasectomia, que a gente vai partir para técnicas de fertilização in vitro. Que no caso a gente vai precisar fazer de técnicas de microdissecção testicular, punção testicular, para coletar alguns espermatozoides para fertilização in vitro. Mas se a gente consegue fazer uma cirurgia que é pouco invasiva, é uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso, quando a decisão de reversão ocorre nos primeiros anos pós-reversão, em torno de 70% de sucesso, é muito melhor para o casal a gente conseguir uma gravidez pelo método natural. As taxas de sucesso, como eu falei, são boas com reversão de vasectomia e na falha dessa a gente consegue fazer uma fertilização in vitro com técnicas de coleta direta de espermatozoides por cirurgia do espermatozoide. Mas é muito melhor, a gente consegue muito melhor qualidade de espermatozoide com a reversão de vasectomia do que com a coleta direta. Mais número e mais qualidade. Então, hoje, no homem, a escolha para o homem que fez vasectomia, mudou de ideia, ou por outra parceira, ou viu vez, novo casamento, ou mesmo casamento que decidiram mudar o plano, com certeza a reversão de vasectomia é a primeira opção. É importante também, como a Elisandra falou, a idade do paciente. O homem também sofre interferência do tempo em relação à qualidade do seu esperma. Ele continua produzindo da adolescência até o final da vida, mas os riscos para o homem também, depois de 45, 50, 60 anos, de ter um esperma com uma qualidade de DNA ruim, aumentando os riscos de pacientes, mesmo na fertilização in vitro, de crianças com algum problema, de fetos com algum problema, então, aumenta também com a idade. Então, é importante também, para escolher isso, a idade do paciente, qual é a melhor técnica para a gente definir. Voltando à doutora Elisandra, gostaria de saber, doutora Elisandra, se pode interferir na fertilidade da mulher, uma pergunta que nós vamos fazer, drogas, cigarro e drogas, outras drogas. Qual é a importância disso, qual é o efeito na fertilidade da mulher? Doutora Elisandra, drogas, cigarro, alimentação, álcool, tudo isso pode afetar a fertilidade desse casal. Da parte feminina, o cigarro, ele pode fazer a alteração da movimentação dessa trompinha, dos cílios, predisposição de fazer uma gravidez na trompa, que se chama gravidez tubária, pelo uso do cigarro, pode até engravidar, mas essa gravidez não vai ter sucesso. Aumenta a chance de abortamento, o álcool diminui muito, altera muito os hormônios produzidos por esse ovário, então faz com que ela fique uma anovuladora, não ovule todos os meses adequadamente. Drogas ilícitas, o crack, a cocaína, fazem alteração no DNA também do óvulo. Então, todos esses químicos são agentes nocivos à fertilidade. Mas o cigarro, que é a droga ilícita mais usada, tem muita alteração na fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Isso é muito importante. Então, não combina com quem quer engravidar o cigarro. E o álcool da mesma forma. Da mesma forma. Então, é muito importante que o espectador preste bem atenção nisso. Mulher jovem, principalmente, pretende ter filho, mas se faz uso do álcool. Cigarro, não combina. Não combina. E uma alimentação adequada também, né? Isso. Então, a alimentação, a dieta hoje tem muito, muito a ver com a fertilidade. Uma dieta base de carboidrato, gorduras, prejudica muito. A gente tem trabalhos na clínica que a gente atua de pacientes que não conseguiam engravidar ou que tinham abortos de repetição. Foi passado por uma nutricionista, modificada a dieta. Só com isso, eles tiveram sucesso. A mulher, com uma perda de peso, pode começar a ovular a alteração de DNA de espermatozoide, também só com dieta. Porque nós somos química, né? Química. E se a gente não tiver um equilíbrio nisso aí, tudo desequilibra. Tudo desequilibra. E uma coisa que nós somos, como já falamos, tão pouco férteis, e atua de maneira tão importante. Pois é, importante. Mas, voltando a falar contigo outra vez, eu sei que a ansiedade do casal, muitas vezes pode interferir. Fator estéreo, fator emocional, pode interferir no carboidrato. Porque muitas vezes está esperando, não vem, não vem, não vem. Aquilo passa a ser um trauma. O que você poderia falar para nós a esse respeito? A ansiedade, sim, é um fator que pode prejudicar a fertilidade. Mas o que a gente tem que ter em mente é que não pode pensar, às vezes um casal está tentando engravidar, tentando engravidar, e todo mundo fica dizendo que você tem que relaxar, você tem que relaxar. Esse relaxamento não pode ser de tanto tempo, a ponto de não ir investigar a causa de infertilidade, pensando que só seja o fator emocional, porque às vezes a gente está perdendo um tempo super importante de investigação. Mas, sabe-se que a ansiedade, sim, pode ser um fator que atrapalha. Tanto o ciclo menstrual, uma paciente muito ansiosa, ou que esteja com um estresse muito grande, ela não consegue ciclar, normalmente, todos os medos. Na mesma forma, a depressão. Sim, tem alterações hormonais, e aí se ela não ovula, não tem uma boa fertilidade, não vai conseguir engravidar. Então, ansiedade, depressão, essas coisas têm que ser avaliadas, se é só isso mesmo, não pode estar escondendo outra causa por trás. Então, tem que conversar com o seu ginecologista, eu acredito que não vai ser ele que vai estar dizendo, calma, tu tens que relaxar, não. Ele vai te investigar e depois ele vai dizer se essa causa é só ansiedade ou não, né? Muito bem. Mas que é um fator, é? Eu perguntaria ao doutor Daniel, a mesma pergunta eu faço para ti, sobre as drogas, o álcool, o fumo, e também o fator emocional. interfere na fertilidade. Sim, como a doutora Lisandro já falou aqui, esses fatores externos, eles são cada vez mais responsáveis pelas nossas dificuldades de fertilidade. A gente sabe que existem estudos mostrando que esse nível de estresse do mundo atual, a exposição cada vez mais aos eletrônicos, isolamento social, depressão, ansiedade, além dos fatores dietéticos, eles estão mostrando que da década de 50 para cá, até agora, o homem perdeu a sua capacidade fértil em mais de 50%. O homem na década de 50 era muito mais fértil que o homem de hoje. E isso tem muito a ver com as nossas influências na alimentação, as mudanças no jeito que a gente se alimenta, a industrialização da alimentação, a presença do plástico no nosso dia a dia, plástico de má qualidade, liberando algumas substâncias que são diretamente relacionadas com a fertilidade. As nossas gônadas, os nossos espermatozoides, os nossos óvulos, eles são células extremamente frágeis. Elas são as células, dá para dizer, que são as mais frágeis do organismo. E são as primeiras que sofrem com isso. Então, o casal que está querendo engravidar, que fuma, ah, mas eu só fumo no final de semana, não é dose dependente. Não depende da quantidade de cigarros. Depende da exposição à droga. Então, se expôs, está diminuindo a sua fertilidade. Expôs a drogas ilícitas, mais ainda. Maconha é uma das principais drogas de uso recreativo, ilegais, é claro, mas que tem um uso muito corrente, que são importantes, digamos, atrapalhadores, né? Bloqueiam a capacidade de fertilização. Às vezes não diminui o número de espermatozoides, mas a qualidade fica tão prejudicada, que ele chega lá no óvulo e não consegue entrar. Talvez até seja uma maneira do organismo se proteger com isso, né? Porque essas agressões, principalmente o tabaco, também o tabaco, o cigarro é disparado, como a Lisandra já falou, o mais grave mutagênico. Ele faz mutação no DNA do espermatozoide. E aí o espermatozoide não consegue, ele chega e não consegue fecundar. E se fecunda, não vai formar um embrião de qualidade e o organismo vai descartar esse embrião. Então, nós também temos vários mecanismos de defesa, né? Para a natureza protege, né? Para que nós possamos ser sempre crianças saudáveis. Mas esses agressores, eles fazem com que a gente possa, que a gente tem que tentar evitar. Quanto mais saudável for a vida do casal que quer engravidar, né? Alimentação saudável, pouco industrializado, evitar guardar alimento em recipientes plásticos, né? Preferir o vidro. O vidro é inerte. O vidro não vai agredir, não vai soltar substâncias nesse alimento. Então, eu acho que isso é um fator muito importante. Pensar na qualidade do que você está comendo, do que você está ingerindo, do que você está botando para dentro do seu organismo. Para tudo, mas também para a fertilidade, cada vez mais. E o fator emocional, não e o estresse? É muito importante, né? Atividade física também, a gente acabou não comentando, mas atividade física é um fator extremamente importante para liberando endorfinas e tirando toxinas, né? Liberando, diminuindo o estresse, a atividade física ajuda muito nisso, vai fazer com que você tenha uma melhora na fertilidade global. O estresse, e esse estresse que o senhor comentou, que é aquela dificuldade do casal de engravidar, e todo mundo pergunta, e quando o casal olha para o lado, está todo, está o vizinho grávida, está a outra vizinha grávida, está a minha amiga que eu gosto grávida, que eu não gosto grávida, e só eu que não engravido. Isso vai gerando uma crise no casal, e isso tem que ser conversado entre o casal, e claro, buscar ajuda do profissional, para que a gente possa ter certeza que é só tranquilizar, estão fazendo, estão tendo a relação sexual no momento adequado, como é que está a frequência desse casal? Às vezes o casal, o marido chega em casa, e não tem condições de estar estressado com o trabalho, não quer nem pensar em desejo sexual. E a mulher também, trabalhou o dia inteiro, tem vários compromissos, não tem vontade sexual, e isso, esse estresse, esse cansaço do dia a dia, também dificulta até para ter uma relação regular. Que não há ambiente. Não há ambiente para isso, então tem que conversar, tem que criar o ambiente, o casal tem que criar o ambiente, para poder ter uma relação saudável e regular, para que assim, possa chegar no objetivo que é o filho. Está tendo dificuldade? Passou mais de um ano, não conseguiu para casais jovens, seis meses para casais mais velhos, com mais de 35 anos, ao ginecologista, ao urologista, vamos descobrir o que está acontecendo. Não dá para deixar a culpa só no estresse. Ótimo. Vamos fazer mais um breve intervalo, e voltamos. Mais um amigo, o toque não está em razão, �ps, tornando a culpa sua própria. Ôtimo. Vamos. 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 Wow.